Bom dia a todos, cientistas do senhor Juiz dos Direitos, do Dr. Doutor Donato, cientistas do senhor Presidente da Câmara do Dr. Eduardo, cientistas da diretura, cientistas do senhor, 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 minha família. Temos tempos difíceis, vulgarmente, temos tempos de curto, mas tenho a convicção que para todos, a invocação está vindo. Temos certeza que nada se constrói, nada, 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 nada. O senhor, por lá, o trabalho, a presença da nossa e, acima de tudo, a coragem. E uma questão diferente, na vida de cada um, na nossa vida, é diferente. Do pai, família, da mãe, do trabalhador. Então, com muita coragem, com muita vocação, espero que a gente tenha muita, muita resiliência. Profeça a proposta de uma régua para mais desejos, para mais que é, e, acima de tudo, qualidade de vida. Com sensibilidade, com eficiência, mas, acima de tudo, com donalidade. Segundo o Papa Francisco, em momentos de lutas difíceis, Deus espalha os seus melhores soldados. Segundo o apóstolo Paulo, é fundamental que a gente sempre faça o bom combate, e que a gente guarda, acima de tudo, na nossa fé. Então, penso que é difícil, mas pode ser um pouco mais simples. Penso que é hábil, é cansativo, mas precisa ser pesquisar antes. Penso que a gente se oferece, muitas vezes em críticas, muitas vezes em notos, em sonhos, mas não recompensa. E a recompensa poder oferecer um pouco mais de cada um de nós, uma população que exige de cada um, um pouco mais de vida. A todos vocês, irmãos, obrigado. A população de Marqué, pela generosidade, a minha família, pelo meu entendimento, a Deus, pela misericórdia. E tenho certeza absoluta, que apesar de estudar, a gente vai avançar. Vai avançar definitivamente, tendo a capacidade de cada um de nós. Um grande abraço, obrigado a todos e a cada um de vocês. Informamos que os diplomas dos ausentes, dos segundos e dos terceiros suprantes, estarão à disposição dos interessados no relatório eleitoral.